Como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Rapaz, primeiramente, eu fico até emocionado, rapaz, em te ver bem. Foram tantas orações, rapaz, da nação aí, e você tá bem, rapaz, tá com aparência 100% já, graças a Deus. Vim aqui pra casa aqui, aqui fica uma vontade, aqui já tá mais aleijado, né? Em vez de eu ficar deitado, eu fico fazendo as coisas aqui, molhando planta, fazendo muita coisa aqui em casa, entendeu? Eu vou começar até essa live, Adílio, com uma passagem bem legal. Eu trabalhei um tempo na Gávea, né? Aí, pessoal, pô, o Adílio tá sempre aí, logo que eu cheguei. Aí teve uma vez, eu tirei até uma foto, eu almoçando, o camarada, olha quem sentou do seu lado aí. Você, cara, sentou. Falei, porra, tá brincando, Adílio? Aí você, pô, meu irmão, a gente deu um abraço forte lá, foi, pô, inesquecível, irmão, os tempos que eu passei ali. É bem estilo jogador que chega de jogar no meio de campo, chega tranquilo, suave, o cara nem vê, né? É isso aí, cara. Rapaz, mas pra gente começar, eu vou explicar esse projeto, esse projeto, Adílio, a gente tá homenageando as pessoas em vida, porque o pessoal tem mania de homenagear depois que morre, aí não tem graça. homenagear em vida, então a gente faz um material, depois eu boto no YouTube, contando um pouco da tua história. Aí eu vou fazer algumas perguntas e você responde como você quiser, que aqui a casa é tua, beleza? Beleza, tranquilo. Então, beleza. Em primeiro lugar, a gente quer saber como é que tá a saúde do maior camisa 8 da história do Flamengo. Como é que você tá, meu irmão? Caramba, rapaz, tô muito bem, fiz bastante exames aí, né? E aí, ó, a junta médica lá falou assim, ó, você parece um atleta sem nada, tô zerado de lixinho, agora tô só aqui na minha recuperação, né? Que eu perdi muito peso, né? Tô aqui na minha recuperação. Aham. Ih, coitado de quem for te marcar nesse jogo festivo agora. Se quando tava mais cheinho, tava ruim de parar, homem, ele é liso. Tô levinho mesmo, tô levinho mesmo aqui, ó. Tô levinho. Tava conversando com o Julinho, o Julinho falou, porra, agora quando o Adílio tá lá no hospital falando que vai me dar uma caneta que eu saí de lá. A preocupação do Julinho é quando eu caio pela ponta esquerda, aí ferrou. É verdade, cara. Rapaz, a primeira pergunta, aonde que foi essa infância? Como é que era o molequinho Adílio, rapaz? Porra, rapaz, a gente volta no tempo, né? Eu tenho aqui muita coisa que encarna a minha infância, né? Criança ainda ali na Cruzada, São Sebastião, onde eu nasci ali, né? Sebastião Miguel Couto, né? Quer dizer, eu sou... Eu costumo até dizer que eu sou... Que eu sou nascido e credo ali no Leblon, né? Nas Pláguas, né? Muito legal, né? E eu me socializei muito rápido também, porque a minha mãe era uma empregada doméstica, né? E ela sempre tinha um trabalho lá da patroa dela, do Dona Aparecida, né? No Leblon lá, né? E aí ela gostou tanto de mim, a Dona Aparecida, que resolviu a família conviver e me batizar. Então, Leblon Aparecida, né? E o senhor Doutor Aderbal, né? Meu padrinho, entendeu? Então, eu me socializei muito rápido, né? Então, fiquei com muita vontade ali, né? E aí eu... Encantado com o futebol, né? Aquele time... Eu ouvia no rádio, né? O time do Santos, de Pelé. Tinha um time também que, pô, caramba, conseguiu ganhar do Santos, que foi o time do Cruzeiro Tostão, de Seu Lopes, né? E eu era aquele garotinho que descia pra rua e o pessoal me chamava de Pelezinho. Pelezinho, 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 né? Debrava todo mundo, fazia gol, né? Então, do Leblon, todos já me conheci. Passei a jogar futebol de praia pelo Royal também, né? Que depois, naquela época, futebol de praia ficou uma chelotada na praia, né? Então, eu jogava futebol de praia ali. Eu lembro que o senhor Mauro foi lá na minha cara pedir permissão pra minha mãe, né? Pai, minha mãe foi jogar no time dele, chamava de ser Royal, o time dele do Leblon, né? E aí, minha mãe me liberou, comecei a jogar ali. E aí, comecei a me socializar muito rápido, né? E aí, comecei a já criar, né? Aquela afeição de responsabilidade com... Sempre quando tinha um jogo marcado, negócio de alimentação, né? Minha mãe já... Ela já falava que tinha que dormir cedo, se for outro dia. Então, minha infância foi muito boa. Pô, junto com a minha rapaziada, com o Sebastião, então, toda hora a gente... A nossa brincadeira era correr do Leblon até o Arcoador. Né? Criança aí, pô, vamos correr até o Arcoador, pela areia, pá, 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 pá. Pô, a gente faz isso aí sempre com a minha rapaziada. E aí, eu, Maninho, Zezinho, Milton, Dedai, né? Cuica, né? Mário, Dino, né? A rapaziada, né? E o Julinho começou a entrar nessa tumba aí também, né? Começou a entrar nessa tumba aí também, né? Rapaz, o Julinho falou que costurava todo mundo, mas que descobriu, rapaz, que tinha um neguinho magrinho lá que rebentava mais do que ele. Aí falou, caramba, tem que puxar esse cara. Foi assim que tudo começou? Foi assim que... Como é que é essa onda aí de pular muro, de ver o Flamengo por cima do muro? Da tua casa dava pra ver a bandeira do Flamengo, né? Dava pra ver, dava pra ver. Já era meu sonho, já, né? Já sonhava, né? Eu sempre colocava assim, aquele escudo do Flamengo, né? Com aquele escudo do Batman, né? Quando vai lá no céu, Batman, chega um pouco e daí, caramba, um dia eu vou jogar nesse clube aí, né? Então tudo aconteceu. Minha força foi muito boa. Foi legal, né? Com meus amigos, minha rapaziada, né? Dentro da disciplina, sempre com um garoto bem disciplinado, né? Nunca deixei de estudar, craque da bola, craque na escola, né? Tinha toda a disciplina, estudar, estudava, brincar, brincar, hora do almoço, certinho, tudo certinho. E nesse meio tempo aí eu fui conhecendo... A gente fazia muitos jogos contra, né? Tinha o Morro da Catacumba, aquela ali na Lagoa, jogava com os caras lá, né? Tinha um rapaziada do Ledon também, formava o time e jogava também, né? E aí o pessoal foi jogar com o time do Julinho, marcada pela do Pilar com o Julinho. Esse dia eu não fui, né? Eu não fui. E aí na volta eu perguntei, como é que foi jogar com o rapaz? Teve um cara branquinho lá, cara, destruiu o nosso time. O time, caramba! O cara dava a cada pedalada lá, rabiscada e batia pro gol forte. Falei, não, marca, marca de novo lá, marca a revanche, marca a revanche. E aí, rapaz? Eu vou lá jogar lá. Aí foi quando eles marcaram a revanche lá, na maior curiosidade, conheceu o Julinho, né? Da mesma coisa a minha. Aí foi quando eu encontrei com ele, bateu um papinha ali reservado. Aí fomos pro jogo, aí já viu, né? Fomos pro jogo, aí já viu. Não vai ganhar no meu time duas vezes, né? Não vai ganhar no meu time duas vezes. Tá doida, velho? Pra quem, pros mais novos aí que não conhece, Julinho, é o Júlio César Urigelha, o maior ponta esquerda da história do Flamengo. O cara, Urigelha, porque era aquele cara que entortava, Thaliel, o cara entortava os adversários. E ele, pô, falaram que tinha um cara que arrebentava e era o Adílio, ele queria conhecer o Adílio e o Adílio queria conhecer ele. E aí, pra sorte do Mengão, como é que ficou esse negócio no final das contas? Foram os dois pra onde? Pra que é bem, foi assim, né? Firmou uma amizade, né? E eu costumava ter, por exemplo, que ele era meu irmão branco, ele era o irmão dele preto, né? A gente sempre fizemos esse pacto menor do dor, né? E aí eu... Aí teve uma vez que aconteceu, que nem eu fazia um filme do Pelé, a história do Pelé no cinema, né? E tava procurando um garoto que deblasse bastante, né? Que tem um negócio todinho. E esses empresários chegaram lá na cruzada. Chegaram no do lado de Terno, perguntaram, mas quem é o atual de Adílio? Fala que joga pra caramba, que o melhor jogador daqui é Adílio. Eu tava, pô, tinha uns sete anos de idade, eu, garotinho. E eu tava na praia. Daqui a pouco os caras passaram lá na praia de Terno e tudo lá. Soltaram no... Trazaram no carro lá, o carro era... Aero... Lembra da Aeroídez? Carro Aeroídez? Aeroídez, Aeroídez, caramba. É Dante? Eu não lembro não, mas eu conheço. É, né? Soltaram lá no Terno, muito direitinho, né? Eu nasci em 80, gente. Eu não peguei isso não. Aí pergunta... Eu nasci pra dar sorte pro Mengão, pô. Aí pergunta, quem é o Julinho? Eu tenho ele aqui, Julinho. Eu tenho ele aqui, é ele aqui. Sabia nem o que era, né? Pô. Tipo, tem que ser malandro, que é isso, velho? Eu nunca vou entrar assim. Eu quero conversar com você e tal. Aí o negócio do filme do Pelé, começou a conversar comigo e tal. Aí eu vou, moleque, eu falei assim, não, tem morão. Eu falei assim, a mãe aqui não é o Julinho. Não, entra aí no carro. Eu falei, que entra no carro. Moleque mais malandro. Aqui, entra no carro. Vai, 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 vai. O que é isso? Aí eu falei, não, tá bom, então, vai, vai. Eu fui. Aí chega lá em casa, ela conversava com a minha mãe, né? Do Dona Alaíde, né? E aí nós éramos três irmãos, né? Eu era o caçula, né? Aí começou a resenha com a minha mãe. Não, aqui nós vamos fazer o filme do Pelé e tal. É muito importante para o seu filho. Seu filho, nós vimos até lá na praia, ele joga muito bem. Ele vai conhecer, vai ter a oportunidade de conhecer o Pelé e tal, né? E esse filme vai ter um cachê e tal. Minha mãe, não, eu sou empregado doméstico. Aí ele é meu caçula. Não tem como. Eu sou pai e mãe para ele. Eu sou mulher solteira. Eu sou pai e mãe para eles aqui, para os três meus filhos. Não pode. Aí ele é meu caçula, não pode. Não, Dona Alaíde, eu te dou um cachê, não é meu? Quando ele falou, cachê, não, não, não. Não dá, não, não dá, não. Pô, fiquei louco, né? Pô, minha mãe, ó. Meu filho, um dia você vai conhecer o Pelé, né? Foi no bastidor, sabe? Pô, saí explodindo, cara. Aí encontrei com o Julinho. E aí, Pelé? Vai fazer o filme do Pelé? Eu falei, o que é, Julinho? Não tem que entrar, não. Minha mãe não deixou, não. Pô, quer jogar no Flamengo aí? Perguntou. Ah, foi aí que surgiu. Caramba, eu nunca tinha ouvido essa história, cara. Que maneiro. Quer jogar no Flamengo, vai, pô, calado que eu quero, Flamengo. Meu sonho, ó, só que tem que pular um pulo. Não, eu vou pular um pulo. Aquilo vai pular um pulo toda hora. Aí partimos lá pra cá, tá correndo. Pá, partimos lá pra correr lá. E aí, de Juninho, tinha uma carteira de sócio-atleta, que já tava já no talão, né? Aí tem uma carteira de pequenininha cinza, né? E depois eu também ganhei também. Aí eu pulei o muro. E botou lá o pézinho, a mãozinha pra ele pular, pulou. Mas só que ele não me avisou que ele ia pular. Quando eu pisei lá dentro do Flamengo, lá tinha um vigia. Ô, moleque, ô, moleque. Foi meu primeiro jibre, né? Aí deu um jibre nele. Caramba. Eu olhei, eu sou um bruto. Aí, daqui a pouco, o Julinho chegou lá. Pô, caramba, me botou uma camisa branca lá. Aí me levou lá pra quadro de tribóssalão, né? Aí foi quando eu perguntou, ah, quem é meu amigo aqui? Eu adi e tal. Eu jogo mais que eu, não sei o que. Aí eu falei, tá, tá, pô. Olha, treinador, até o Ani do Futebol Salão, né? É o seu ramalho ali. O pessoal pediu o Futebol Salão. E aí foi quando... Pô, que maneiro. É, foi quando ele chegou. Aí me botou no time e perguntou que posição que eu jogava, né? Pô, Futebol Salão, pô. Não, joga de pivô. Então, joga de pivô. Eu joguei de pivô. Só que o pivô era a posição do Julinho, né? E aí me deram colete de experiência, né? Eu botei o colete de experiência lá. Só que aí eu joguei contra o time do Julinho, que era o titular, né? Pô, eu meti quatro gols. Cara, os caras ficaram louco comigo. Caramba, esse moleque é muito bom. Aí tiraram o Julinho e me deram colete. Não, não, rapaz. Não, não. Então eu jogo de... Eu jogo de área esquerda. Aí o Julinho passou para a área esquerda porque ele pivô. Ficou cá e formou o time. Na outra semana os caras já me inscrevendo já. Já chamando minha mãe para me inscrever e tal, tal, tal. Aí depois teve o jogo lá. Aí já entrou dentro do campeonato de futebol salão, né? Aí teve o jogo Flamengo e Fluminense salão lá na Gávea, né? E toda vez que tinha jogo salão na Gávea lá, né? Aí tinha o time profissional do Flamengo. Estava lá o Silva, o Paulo Henrique, o Virajara goleiro. Os pessoal ficavam assistindo o jogo ali na quadra, né? Aí começou, pô, peguei a bola, saí cortando todo mundo, meti o gol, rapaz, né? Pulou dentro da quadra. E quem me abraçou lá, cara? Quem me abraçou? Quem me abraçou de morro? Eu disse, rapaz, é você. Agora você não pode me botar para fora, não. Agora só... Ah, moleque, isso aí, cara, que maneiro, cara, que legal. Ele me botou lá e... Rapaz, uma curiosidade aqui que me bateram, não sei se é verdade. Um único atleta profissional de futebol que foi convocado e jogou pela seleção profissional de campo e a seleção profissional de salão. É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. O único, o único no mundo que jogou nas duas seleções profissionais principais. E outra, campeão... Aí deve ser mentira, aí é muita resenha. Campeão mundial de futsal pela seleção brasileira também? É. E aí você vê como é que é a história, né? Eu estava jogando no Barcelona do Guarquil, né? Aí eu voltei, aí o Bradesco tinha um time muito bom do Bradesco, né? Não sei se vocês lembram do time do Bradesco, né? Bom pra caramba, salão, né? E aí um diretor, um diretor do seu Rui, que foi meu treinador no... Aquele meu treinador lá do salão, né? Ele estava como diretor lá do Bradesco. Ele mandou me convocar. Convói com a Adilho que não vou ser campeão. Acho que ele me convocou. Aí eu fui. Caraca, que maneiro. A história é muito, muito legal. O teu ídolo de infância era o Pelé, Adilho? É o Pelé. Pelé, né? Show de bola. Cara, aí vamos falar. Vamos pular logo esse script aqui que eu estou doido para falar. Eu sou ansioso. Aquela geração de ouro, cara. Conta para a gente, pela sua visão, como que aquilo foi formado. E qual era a sensação de ver aquele crescimento. Que para mim, teve muito trabalho antes. Mas para mim, o pontapé mesmo foi 78 naquela final ali. Contra o Vasco, no Rondinelli. Eu acho que é ali que foi o trampolim para tudo. Mas me diz aí como é que foi formada essa geração. Pela sua visão. Eu tinha uma geração que era muito boa. A geração do Zico, né? Que estava ali do Juvenil, em Fonjuvenil. Começou nas 40, o Zanugueira, né? E aí foi para o Juvenil, que era o Zico, Rondinelli, Cantarelli, Léo Salles, Jaime de Almeida. O Ney, o Ney, o Vanderlei do Xamburgo, né? Tinha uma mega de garotos que jogavam muita bola, né? Muita bola mesmo, né? Rui Rei, que foi da cura também. Era desse time também, Rui Rei, né? E aí vinha um grupinho chegando, né? Fomos aqui, vieram tudo do salão. Eu, Julinho. Aí encontramos no Dente de Leite o Tita. Dente de Leite, Tita. Aí depois, em Fonjuvenil, encontramos com o Andrade, né? E o Júnior beliscava um pouquinho lá em cima, um pouquinho embaixo também. Porque o Júnior tinha a idade para jogar em cima e para jogar embaixo também o Júnior. Tanto é que ele começou no salão também, com a gente também o Júnior, também começou no Jalão. Só que ele era infanto e eu e o Juliano era infanto juvenil, né? Tanto ele como o Jaime. Então, quando essa geração, quando essa geração, ela encostou uma com a outra, aí não teve jeito. E começou naquelas, naquelas, sempre... Porque tinha um vexado que era profissional e do juvenil, né? E aí, quando nós chegamos no juvenil, né? E já tinha esse grupo que já trabalhava no profissional, André, o Zico, o Jaime, Cantarelli, Rondinelli, que a gente mandava na concentração e a gente convivia com esse pessoal todinho, com Rondinelli, com Cantarelli, né? A gente mandava junto na concentração, né? E aí, quando nós chegamos no profissional ali, né? E aí, eu lembro que o Flamengo fazia uma pré-temporada, né? Lá em Vassouras, né? Aí foi eu, foi o Tita, foi o Júlio César, né? Foi o Renato, que era no centro da vossa também, muito bom também. Jorge Lidochá também era com o meio de campo, né? Amizade. E aí, treinamos junto, né? Com esse grupo todo junto aí, com o Zico, todo mundo junto, né? E aí, ele aportia em jogos contra o time da cidade. Um joguinho amistorzinho aí, o jogo tá amistoso. E aí, primeiro tempo, Flamengo ganhava, assim, de 5x0. Aí, chegava no segundo tempo, que entrava eu, Tita, Júlio César, esse pessoal, pô, caramba, era 20, 22, né? Aí, tem a ver que o Zico falou assim, pô, vem cá, esses moleques aí jogam a parte da põe, esses moleques de começo logo, pô. Aí, começou, aí começou, as coisas começaram a acontecer, aquela geração encaixou com outra geração, né? E até chegar na cidade das 78, aí do Zico aí, porque foi o gol do Rondinelli, né? Porque nessas gerações tinha ali Carlos, tinha o Clebinho, que veio do Atlético Mineiro, Tião, que veio do Cruzeiro, né? E tinha essa tomada do time do Merica, né? Aí, depois, foi formando aí. E eu lembro que, depois, o Andrade foi emprestado lá pra Venezuela, pra Andrade, Tange, pra Venezuela, né? Lúcio Blochado, que era jogador de seleção brasileira, permaneceu, mas ele não se encaixou. Quando não se encaixou, a gente voltou com o Andrade, aí, formou aquele time maravilhoso lá. Eu lembro que até Julinho, a Terra contava muito bem isso, Julinho. Porque tem uma hora que eu entrei em Campa Silva e vi lá com o Oninha, falando de Cantarelli, Rondinelli, eu, você, o Tita, Andrade, caramba, eles estavam juntos na constelação. Aí pegou, aí, com o Zico, já aconteceu. Não tinha como perder, né? Todos os lados eram só fera, Leandro, na direita, era Moser depois também. Pô, aquele time, meu Deus do céu, cara. E todo mundo na mesma linhagem, né? Minha linhagem, temos um futebolzinho ali, legal, menos disciplina, entendeu? Então, isso aí fortaleceu. E quem chegava também se adaptava rápido? Rápido. Porque vocês recebiam bem, tipo o Lico. É bem. O Lico chegou, parecia que foi criado ali com vocês, em casa também. E eu lembro muito bem que a gente fazia jogos estranhos com um time pequeno, muitas vezes jogos gostosos. Quando a gente via um jogador bom, a gente pedia pra trazer. Pra mim, eu contratava. Era desse jeito que eu tinha que fazer. Isso acontecia. Qual era a importância do Zico pra aquele time, Adilio? Qual era a segurança que ele passava, irmão? É, muito grande. Ele era uma pessoa que, primeiramente, ele deixava você muito à vontade, né? Muita vontade. E era um cara que sempre dizia pra todos nós, porque tem treinamento, né, cara? Treinamento. O cara gostava de treinar pra caramba, né? Ele também gostava muito, né? Então, você sempre estava ali nessa disciplina de conquista, de um ajudar o outro, de ser amigo, né? De não chegar atrasado. Se tiver algum problema, liga, né? Se tiver passando um bom ano de cidade, também liga, também, entendeu? Então, é assim. Aí, se sair da gravar ali, a gente sempre estava conversando. Bateia a palma, cansei de ir em aniversário do Zico na casa dele, lá que o pai dele me chamava, o Edu me chamava, a palma de todinha, né? O pessoal estava sempre junto. Às vezes, tinha um filme legal no cinema, um hoje ligava pro outro. E aí, todo mundo junto pro cinema, entendeu? Então, essa amizade aí, ela apenas usou por muito, muito tempo aí. Começou tudo ali mesmo, um respeitando o outro, né? No começo, foi meio assim, porque na acusilação, o Rondinei fazia o André de sofrer. O Rondinei mandava o André de comprar. Vai lá comprar, vai comprar um cigarro pra mim, André. Tinha que sair, vai comprar. É o juvenil, vai lá comprar isso aí, né? Quem tá te mandando um abraço aí é o Alcindo. O Alcindo entrou na live e vem, tá mandando um abraço pra você. O carequinha mais cabeludo. Esse aí é meu ganho, meu ganho. Eu gosto muito do Alcindo. Tá na área aí, prestigiando a live. Obrigado pelas suas relações aí, Alcindo. Então. Meu irmãozão, vou aproveitar até esse pré-jogo. Qual o seu palpite pro jogo de hoje, Flamengo e Bangu? Hoje é um dia importante pro Flamengo, né, cara? Retorno dos jogos. Quanto você acha que vai dar hoje? Não só pro Flamengo, mas pelo futebol brasileiro, né, cara? Porque o Flamengo é só o ponta-feira, né? E tá dando alguém, tem que se atirar, né, cara? E o Flamengo é um clube, é privilegiado. O que o Flamengo fizer vai ser criticado sempre. Se o Flamengo der comida pros mendigos na rua, vai ter gente que vai falar mal do Flamengo pra dar comida. O Flamengo é assim, isso é Flamengo. É pra tirar e sair da caminha de todo mundo aí. Papai do céu tá nos abençoando, entendeu? Então isso aí é um ponto... E qual é o teu palpite hoje? Flamengo e Bangu? Bem, pô, eu sempre achei um jogo do Bangu muito difícil, né, cara? Muito difícil, né? Mas 2x0, 3x0, daí eu fico satisfeito. Isso porque tá difícil, imagina se tivesse falado. Isso aqui é Flamengo, né, pô? Não pode esquecer disso, né, meu? Rapaz, eu quero aproveitar até uma coisa que eu já te falei pessoalmente. Eu quero aproveitar aqui o espaço pra falar também. Com toda a sinceridade do mundo, tô falando de coração, o pessoal já me conhece aqui. Pra mim, pra mim, o Adílio é a cara do Flamengo. Se o Flamengo fosse uma pessoa, o Flamengo seria o Adílio. Ou o Adílio seria o Flamengo. Pela simplicidade, pela garra, pela técnica. Eu acho que se Deus pegasse a receita e falasse assim, vamos formar um jogador Flamengo. Esse jogador seria o Adílio. Pra você que não conhece o Adílio como eu, tive a oportunidade de conhecê-lo e por algumas vezes conversar, inclusive, ele é exatamente isso aí. Essa simplicidade. Eu acho que um ídolo, ele não é feito dentro de campo somente. Os feitos contam muito. Mas o que a pessoa é fora, como ele trata os outros seres humanos, você não tem noção do que esse cara faz pelo próximo. Eu não preciso falar aqui pra não perder o valor, tá? Mas você tem que ver o quanto esse cara se doa até hoje ao clube de regatas do Flamengo. E eu tô aqui, prova viva disso, do quanto esse cara se doa. Então, na ação rubro-negra, hoje, no pré-jogo, tem orgulho de receber esse campeão mundial tão simplória, esse cara excepcional, que é o mestre Adílio. Grande fera. Muito obrigado pelas suas palavras. Meu irmão! Eu tenho até um depoimento pra passar pra vocês aqui, que destruiu em termos de Flamengo, né? E eu, garoto ainda, adolescente na Vila Sebastião, né? E eu tive dois baques na minha vida, né, cara? Que mudou a minha vida totalmente, né? E aquela... Que é divisor de água, né? Vamos dizer assim, né? O meu sonho era ser um jogador de futebol, né? Minha mãe se falava, nunca deixe de estudar, assim, estuda, tal, 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 tal. E, de repente, aquela pessoa que me segurava ali, né, veio a falecer. Primeiro foi o meu irmão mais velho, o Paulo Roberto, né? E depois a minha mãe, um mês depois, né? Não aguentou. O Paulo Roberto era flamilhista doente. Pô, meu irmão era brincadeira. Ele ficava louco comigo. Pô, tu vai ser jogador, tal, 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 tal. Ele até botou um time aí que eu ia jogar. Quando você vai jogar com esse time aqui, tal, tal. E eu joguei. Eu joguei com o Niminha, joguei com o Doval. Tudo que ele falou aconteceu, entendeu? E aí minha mãe, quando minha mãe faleceu, cara, caramba, caiu, caiu, caiu. Você tinha quantos anos, Adil? Eu tinha 15 para 16 anos. Era o segundo. Muito novo. Tinha um irmão mais velho que o Adilson, né? Três anos mais velho que eu. Eu era abaixo dele. Aí tinha mais três irmãos pequenininhos, né? E aí entrou o Flamengo na minha vida. Aí entrou o Flamengo. Aí foi lá uma pessoa em nome do Flamengo, foi o Luiz Carlos, que todo mundo conhece aí, que foi ex-jogador do Flamengo, jogador direito, né? Aí chegou e falou assim, ó, eu tô aqui em nome do Flamengo e tudo que você precisar não vão ajudar você. Você vai daqui, vai morar com a situação, a gente vai cuidar de você, tal, 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 tal. E aí, sabe o que eu falei pra ele, parceiro? Tudo que você me deu, tudo que o Flamengo me deu, vão ver tudo isso em títulos. Quando eu chegar no profissional, eu vou gatilho pra trás de títulos por causa do Flamengo, porque tem que ter me ajudado. E o papai do céu me ajudou muito. Me ajudou muito. E aí eu sempre conto essa história aí, porque o Oloscado foi uma pessoa fundamental na minha vida em nome do Flamengo. Só que você pagou com juros e correções monetárias. E continua pagando até hoje, pra quem não sabe, é uma das pessoas que mais trabalha dentro do Flamengo. E ajudado pelos meus companheiros, né, Carlos? Zico, Julinho. Sempre. Todo mundo colaborou, porque todo mundo sabia da minha história, entendeu? O ponto mais forte daquele time era a união, era o grupo. Era um grupo desprovido de vaidade. Era um completando o outro. Isso, isso. Você falou a palavra certa aí. Desprovido de vaidade. Todo mundo é tranquilo com todo mundo. Todo mundo é atencioso. Até hoje, né, Adilho? Até hoje, né? Até hoje nós estamos assim. Até hoje mesmo. Quantos anos no total de dedicação ao Flamengo, Adilho? Quantos anos de Flamengo? É, caramba, eu cheguei lá com sete anos, né, cara? Foram, acho que quarenta e seis anos de Flamengo. Caramba, você tá com quase meio século de Flamengo, irmão. Quase meio século de Flamengo. Sonhei em ser jogador do Flamengo. Sonhei em tudo. Tudo que você imagina aí. E eu sonhei. Tudo que eu sonhei foi realizado. Tudo aconteceu. Mas no teu sonho tinha, por exemplo, Tóquio? Campeão mundial em Tóquio? Não chegava isso tudo? Ou sonhava? Eu prometi a rapaziada. Se vocês voltarem lá do Japão, campeão mundial. Todo mundo já chegava bacana. E a torcida do Flamengo, Adilho? O que é a torcida do Flamengo pra você, irmão? É tudo, cara. Porque eu fui torcedor, né, cara? Fui torcedor, eu sei, né? E aí, essa é uma das minhas preocupações, né? Com o torcedor mesmo, né? Quando chegava no Marcanali, no vestiário, né? E a gente notava o Marcanali enchendo. E a gente via o pessoal chegando de trem, chegando de carro, chegando, correndo, chegando de tudo quanto é maneira, né? E aí, vendo na minha cabeça, eu fui um deles, esses caras vão ter que voltar felizes pra casa. Vão ter que voltar felizes pra casa. Então, a minha felicidade é correr pra caramba, pra buscar poder voltar felizes pra casa mesmo. E a felicidade deles sempre foi a minha felicidade também, né? Porque quando acabava o jogo, ia lá pra cruzada, né? Ia lá pra cruzada cedo. Caramba! Minha rapaziada lá e tal. É muito bacana, muito legal. Essa época o futebol era muito gostoso, né, cara? Muito gostoso. Era uma coisa mais povão, né? Hoje é uma coisa mais elitizada. Mudou, né? Mudou um pouco. É, porque eu até confesso pra você que antigamente, tu vê, acabava o jogo aí, eu ia pra praia. Começava com todo mundo lá, começava com todo mundo, legal. Hoje o pessoal fica meio restrito de ir. Eu ia pra qualquer lugar, fica ficando legal. Ia pra cima do povão mesmo pra conversar. Às vezes, quando eu cheguei lá pro dia, não, lá pra praia de Miguel, pô, o cara jogou ontem, tá aqui, eu adiço, não sei o que ela tá. Tava lá com os caras, lá batendo um papo com os caras e tal, e tal. Caramba! Muito legal, cara. Então, isso é muito bom. É uma coisa que realmente eu criança ouvia, que as minhas pessoas falavam, não, não vem aqui, não, doutor. Sempre fui, sempre fui, sempre fui aberto pra todo mundo, pra todo mundo mesmo. E minha família sabe muito bem disso. A minha mulher, quando sai comigo, ela sabe que tem que esperar, porque eu vou dar atenção até o final, até o final mesmo. E eu tô de prova disso aqui, cara, que é verdade. O cara, eu não tenho palavras pra descrever Adílio, não, cara. E amanhã, adivinha quem que eu vou bater papo amanhã? Tu conhece pouco, tal de Andrade, conhece? Pô, meu parceiro, meu irmão. Amanhã é seis horas, seis horas você assiste aí com a gente, aí que ele vai estar ao vivo aqui, vou pegar ele pelo pé aqui. Saudade dele aí, tô sempre ligando pra ele aí e tal. Amanhã vamos bater um papo. Então, o teu primeiro título como profissional foi aquele Flamengo e Vasco de 78, gol do Rondinelli, não? Profissional foi. Primeiro título foi, né? É. Certo. Rapaz, o pessoal vê você com essa fala mansa aí, mas se o Nunes não abrisse o olho na época, quem ia ser o artilheiro das grandes decisões era ele, tá? Esse cara, ele fez gol contra o Liverpool. Me corre se eu estiver errado, foi o segundo. Gol foi do Adílio. E tem outra. Ainda meteu gol na final também contra o Santos, que foi um dos maiores públicos da história do Maracanã. Maracanã, o terceiro gol foi... E contra o Vasco também, a final do Calhão contra o Vasco. Final contra o Vasco aí, Nunes. Dá mole mesmo pro... Dá mole pro Negão, Nunes. Caça agora na parra contra o Vasco também, eu costumo dizer pro Nunes, brincando com ele, né? Passando, Nunes, você pode ser artilheiro do Flamengo, mas eu tenho mais gol do que você. Rapaz, conta pra gente aí. Primeiro eu quero saber, em primeiro lugar, vamos lá. Quanto o Cobreloa, naquele segundo jogo, que acho que até os flamenguistas estavam torcendo pra acabar logo aquele jogo. De tanta violência, tanta coisa que aconteceu. A gente ficou muito mais time que o Cobreloa, eles apelando. Pô, cara, conta pra galera aí o que o Mário Soto fez com você naquele jogo, cara. O que o Mário Soto fez com você, Adílio, naquele segundo jogo? Antes de conversar aí, eu quero voltar lá um pouquinho no passado lá do meu... Fala, fala, você que é o cara. Eu tenho a maior honra que nós fomos na excursão lá na França, né? Lá em Coloar, né? E aí eu fui o melhor jogador do torneio. Eu tinha 14 anos, cara. Entendeu? 14 anos, 1970 aí? Isso, é. 70 e quanto? 72? 74? Isso, isso, isso. Até hoje eu tenho um troféu lá, eu brinco até com o Julinho, né? Julinho, Julinho. Caraca, 14 anos, cara. É, eu li o Tita e o Tita não pôde nem jogar esse jogo lá, porque o Tita era muito pequenininho. Mas já era campo ou era salão? Campo, campo, campo. Já no campo? Pô, maneiro, cara. Um torneio de... Muito maneiro. A Bajax, time de Portugal, Benfica. Caraca. Acabou com tudo lá. Legal. Aquilo ali, eu falei, caralho, a partir dali que o Flamengo começou, caralho, esse moleque aí, aí começou, aí começou. Já comecei a ganhar um salariozinho, né? Um salariozinho. Ah, moleque. Aí, qual foi a primeira coisa que comprou com o salário lá que deu o Domingão? Lembra? Cara, aí... Primeira realização? Não, jogava tudo na caderneta de poupança, rapaz. Ah, mulher. Ficar gastando da mole? Consegui comprar uma parte do meu irmão lá, pro meu irmão, consegui comprar. É mesmo, que maneiro, cara. Foi o primeiro sonho realizado, então, né? Realizado, é. Muito maneiro, muito legal. Você passou o jogo lá do Coberoa, né? É, aquela questão lá do Mário Souto, né? Mas depois o Anselmo se vimou, mas fala aí o que o Mário Souto fez contigo aí, cara. Não, aquela questão do Mário Souto foi... O time do Coberoa era um time muito bom, né? Sempre um time que jogava, jogava a velha bola, né? Mas tinha como o Mário Souto aí o cara que dava pancada, né, cara? Dava pancada. E a gente sabia que os caras que eles ficavam de olho ali eram o Zico, né? Só que o Zico era muito visto, né? Pra chegar junto, né? Então, aquele cara que levasse a bola pro Zico, né? Que tinha que neutralizar, né? E aí a gente ia esperto pra caramba com isso, né? Sabia que os caras batiam, dava pancada pra caramba mesmo, né? E aí... Aí quando eu olhei aqui assim, eu vi que o Mário Souto tava jogando com a pedra na mão. O Mário Souto com a pedra na mão. Isso é verdade, Adilio? Caraca, eu já ouvi falar nisso. Eu achava que isso era lenda, cara. É verdade? Não era lenda, não. O cara com a pedra na mão mesmo? Na mão mesmo, na mão mesmo. Caraca, mano. E aí... Quando eu vi aquilo ali, eu cheguei pro juiz, eu falei, olha lá, o cara tá com a pedra na mão, você não... Ele fingia que não tava... Isso, bicho. E aí chegou até lá, não, revida, se te bater, tu revida. Pô, mano, eu sabia que se fosse revidar. Caraca, mano. Mas o jogo tava bem complicado mesmo. Tava bem complicado mesmo, né? E aí foi quando eu passei por ele, ele sentiu que ele não ia me pegar, ele jogou a mão assim dele. Aí ralou. Pô, não foi unha, né, cara? Pô, não foi unha. Foi uma pedra. Foi a pedra. Foi a pedra. Abriu seu supercílio. E essa mesma pedra aí, ele fez a mesma coisa com o Lico. E o Lico ficou... Com o Lico, é verdade. O Lico desse também não jogou nem a final do Lico, né, cara? Não jogou, é verdade, cara. Mas aí no último jogo, a gente foi às forras, né? É, foi. A gente levou aquele golzinho lá no finalzinho dele lá, 1x0 ele, né? Mas nós seguramos. Aí o Zico entrou também, ó. Vamos um negócio de forra que os caras dão pra cascar. Vamos jogar futebol. E assim e tal. E o juiz também, do lado do Lico também, chamou todo mundo. Fez questão de me chamar pra conversar, né? E avisou assim, ó, primeiro que fizer uma falta, vou expulsar logo. Só pra mim ficar tranquilo no jogo, né? E aí o jogador dele lá fez uma falta, ele lá expulsou. E o Andrade fez uma falta também, expulsou também, né? E aí ficou todo mundo, todo mundo já sabendo que tinha que jogar o grande futebol, né? E como é que é ser campeão da América pela primeira... Ó, Flamengo agora pode ganhar 15 títulos, mas o primeiro, meu irmão, você tava lá. O primeiro. Primeiro campeão da América vestindo um manto sagrado, irmão. É, o primeiro. Qual era essa sensação? Ainda mais pelo Flamengo, né, cara? Caramba, o negócio... Pô, irmão, é doido. A história, né? Como é que... Muito, muito bom, né? Um sentimento muito de dever cumprido, né, irmão? Muito bom, até porque vocês, ao início da nossa conversa, o grupo que a gente tinha, né, cara? A gente merecia, né? Aquele grupo merecia, porque o grupo veio trabalhando pra chegar ali, né? Desde fã do Juvenil, Juvenil, já se olhava, já se empatava, se juntou, se conheceu, se formou e foi embora, entendeu? E aquele... E teve o baque, né, cara? Da perda do capitão, do Coutinho, né, cara? Então, a galera sentiu muito. Você mesmo deve ter ficado muito abalado também, né? Muito, muito mesmo. Porque até teve aquele estreijão contra o Vasco, né, o Vasco ganhou. Sim, o estadual, afinal, as finais. Afinal, nós não ganhamos. Um gol meu, outro gol do Nunes, né? É, a gente tinha perdido os dois primeiros, não é isso? Isso, isso. Aí no terceiro jogo a gente ganhou. Pode ver, o Flamengo era tão bom que podia perder duas vezes, né? Mas o Vasco é um time massa aquele do Vasco também, a gente sabia. Era, cara. Mas eu não posso perder a oportunidade, mas, porra, vice de novo. Lá em 81 já era a história. Nada mudou, né? Nada mudou. Aí, cara, fomos lá pra Tóquio, né? A gente foi fazer o que em Tóquio mesmo? A gente foi fazer o que lá? Deputar o Mundial, né, cara? O Mundial e... Oi, como é que foi? Como é que foi esse Mundial? Conta pra gente, Adílio, a chegada, os bastidores. Como é que você sentiu aquilo ali? O Mundial foi muito importante porque a gente começou a mudar pra trás também, né? Quando o capitão chegou lá no Flamengo, né? Primeira vez que ele foi, só vocês vão ter que ser campeão mundial, né? Mas pra ser campeão no Mundial, tem que ser campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, no Mundial, né? E aí, quando nós chegamos, ganhamos Carioca, o Brasileiro e a Libertadores, e aí aconteceu aquele acidente lá com... Acidente com o capitão Cláudio Coutinho, eu falo, pô, esse título aí tem que... Chegou, chegamos. Chegamos onde o homem queria, né? Então tem que ser pra ele, vamos lá, tal, pra aquela relação. E não podia ser de ninguém, não, tinha que ser do Flamengo mesmo, porque tava todo mundo ali fechadinho mesmo, fechadinho. A programação que foi feita também foi muito boa. Nós tínhamos uma comissão técnica muito boa também, Flamengo Alassi, Suá, de Ralf, né? O professor Carles, o professor Dias, que foi da seleção brasileira, né? Nós tínhamos o professor Flazão, o pessoal do exército também, que trabalhava ali com um treinamento bem, bem direcionado pro atleta, né? Então a gente tava muito bem, muito bem, por isso que nós conseguimos ganhar aquele estudo até chegar ao Mundial, né? E quando chegou lá, foi aquilo, né? Foi só olhar pros caras, ver aqueles caras vitaminados, fortes pra caramba, né? Torre, metro de altura, caros, por cima, né, cheio de mar, né? Todo estilou, ih, rapaz, olha os neguinhos da cruzada, Zicola de Quintino, Júlio da Paraíba, né? Caraca, vai dar... Leandro Cabo Frio, aí vamos dizer, pô, vai perder pra esses caras? É ruim? Pô, é ruim, né, cumprimento? Tá tudo certo, primeiro tempo então foi um espetáculo, né? Foi um dos melhores... o melhor primeiro tempo da história do clube de regatas do Flamengo, de todos. Todo mundo ali iluminado, todo mundo, todo mundo. Liverpool não viu a cor da bola, irmão. Do goleiro ali, o atacante, o pessoal da reserva ali também, todo mundo ali com a energia positiva, né? E aí fizemos os japoneses, né? Gritar, bingo, 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 bingo. Pô, é... E aí, até hoje eternizado em dezembro de 81. Pô, torcida até hoje, né, cara? Você se emociona quando houve esses cantos na torcida? Até... Até Libertadores aí, a gente... Essa música daí foi demais, né? E não levou até... Muito show, né? Tivemos... Tivemos pouca chance, né? Mas ano que... Ano que vem... De novo. Vamos, vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos, com certeza. Esse grupo aí merece. Esse grupo aí já... Pô, é um grupo muito bom, né? Tem uma amizagem ali igual o Zé Anota também, tudo fechadinho. Pô, cara. Técnico legal também, entendeu? Os dirigentes, todo mundo ali, está mesmo crescendo, para cada um. E a gente ali, lá dali, dando aquela nossa energia boa também. Adilho, o terceiro jogador que mais vestiu o manto sagrado na história do clube de regatas do Flamengo. Me corrija se eu estiver errado. 615 jogos oficiais. E 17 jogos. Aí tem mais dois, ó. Mas não vale mais ter não, hein, Adilho? Está trapaceando. 17, né? E não foi mais porque eu quis voltar no Flamengo, o Flamengo não deixou, né? Um dirigente não acertou, alguém foi contra, a minha conta. na época. Verdade. Rapaz, qual foi o gol mais bonito da sua carreira, assim, na tua opinião? Olha, eu sempre gosto de dizer aquele Flamengo e Santos, que eu estava muito inspirado ali, foi, o papai do céu me abençoou, o time todo me ajudou ali para fazer aquele gol, né? Final do brasileiro de 83, né? E do Mundial é que não tem como, né? O Mundial é aquela bolinha que alguém tocou para o Tita, Tita quis dar uma canela no cara, ela derrubou ele, o Zico botou aquela bolinha ali, eu como malandro, né? O Zico vai bater essa folha de longe, de longe o Zico não bate colocado, o Zico bate pancada, né? A bola bem chica, a espinha, né? Já conhecia, né? Que nem o Mochic padaria ali dentro da área ali, porque aqui ninguém vai seguir, tudo grandão fica por aqui, né? Aí quando o Zico bateu, o grupo, o grupo bateu a roupa ali, o Lico chegou ainda nela, né? Aí dividiu-me com o cara lá, a bola sobrou, vai ser caramba, tem que ir. É minha. Ah, um abraço aí, eu vou aí, eu guardou. Não me segura aí, então ia lá para cruzar no São Sebastião, comemorando. Rapaz, manda um abraço aí, senão ela morre. Porra, a menina, é apaixonada por você, cara, tem quadro seu, tem tudo, camisa. Amandinha Fla, Amandinha Fla. Manda um abraço para ela aí. Obrigado por tudo aí, Amandinha, com essa energia positiva aí, né? E mengão aí, mengão aí, tá? A gente corre por você, tá, Amanda? A gente corre por você, e esse time de hoje também corre por você também, tá, mano? Continua aí, abençoando essa rapaz ali para jogar bola, começar amanhã Flamengo e Bambu aí, né? E isso, a gente seja campeão carioca aí, vai mais competição. Valeu, Amanda, um beijão para você. Muito obrigado, Amanda! Beleza! Adílio, qual foi a sua melhor atuação vestindo o manto sagrado? Aquela que você acabou com o jogo, tu acha? Teve várias, tiveram várias, né? Mas qual a melhor? É, mas todo mundo comenta isso de Flamengo e Santos, né? Vendo na rua, o pessoal me para, pode, eu vi aquele jogo lá, Flamengo e Santos, falei, caramba, maniquinho, hoje tá demais, então eu coloco como Flamengo e Santos, até porque o Santos é o time massa também, né? Com o Serginho, o Pita, João Paulo, caramba, que time, Paulo Zidoro, time massa, time massa. E nesse time atual do Flamengo, quem é o cara que você, assim, o time tá sensacional, o míster é sensacional, mas qual o jogador que mais te chama atenção que você fala, caramba, esse cara desequilibra, quem é o cara? É, a gente, eu gosto muito do Editor Ribeiro ali, né? O Editor Ribeiro na função dele de aquele cara que joga inteligente, A Rascaeta é meu também que faz a boa, faz a coisa, não perde tempo a Rascaeta, né? E o Mando Davi é um jogador, né? Com a qualidade dele, ele é muito importante, né? E assim que eu, que eu costumava fazer também ali, né? E o Bruno Henrique é aquele cara, né? O Bruno Henrique também que é aquele cara que... Decisivo ao extremo, Decisivo ao extremo, ligou o motor, um abraço, ligou o motor, um abraço. E o cara inteligente no meio ali também, que estudou muito bem com o Arão, que é o Gerson, né? Os dois aí estão fazendo um trabalho muito bacana ali, né? E o Velasco... O Gerson, pra mim, hoje, é o segundo, o segundo homem de meio de campo mais competente no Brasil em atividade hoje. Eu não entendo nem porque que não está na seleção, porque pra mim, nem na seleção tem ninguém melhor não, cara. E é que ter... Tomara também que nem vá, que a nossa seleção é rubro-negra, deixa ele lá mesmo. Ele tinha que ter essa grande oportunidade de meia, a gente vai torcer, mas tem tempo aí, tem tempo aí. O Rafinha ali com o nosso atleta que está muito bom também, a defesa certinha, né? E o homem gol lá, que é o Gabigol, né? Gabigol. Gabigol, né? naquele jogo contra o Vasco em 78, gol do Rondinelli, parece que teve um pacto entre vocês, cara. Um pacto de não perder mais pro Vasco. É verdade isso? Ah, foi, cara. Foi, até... Teve isso mesmo? Teve sim. Ó, vou dar um peixinho aqui, mas volto. Dá um peixinho aqui, mas volto. Ih, quebrou. Ih, caiu tudo. Agora ferrou, Adilio. Aí, te deram um carrinho aí, Adilio. Mário Soto. Mário Soto te deu um carrinho. Te deu um carrinho aí, Adilio. Foi a bateria. A bateria já estava já dando... Já estava? Botou o carregador aí? Bateria. Aí, você, naquela ocasião, vocês fizeram um pacto de não perder mais pro Vasco. Só que não desfizeram o pacto. Está até hoje, mano. A gente não perde pro Vasco. Fizeram mesmo? Lembro da forma ali por... Aquele jogo contra o Vasco e perdemos pros pênaltis, né? O Vasco foi campeão. Um time mais daquele campeão ao Vasco. Da forma do vice, né? E a gente, em vez de... Todo mundo passou a casa aí, a comissão técnica falou, vamos lá pro Barril 1800 ali, perto do Rapador ali, né? Vamos pra churrascaria. Aí ficamos ali, batendo um papo direitinho e tal. E aí, finalizamos o Peixão. Jorge Ben ali, na viola dele, Jorge Ben e tal. E fomos um pacto ali certinho que... Após aquele momento, nunca mais a gente ia perder pro Vasco, né? Porque a gente já sabia como é que o Vasco neutralizava um ou outro jogador, que era o jogador que definia as partidas, né? Então, a gente começamos a trabalhar a bola muito rápido, passar a bola muito rápido. Quando o cara vinha pra chegar em você, já tava no ar contigo, entendeu? Aí comecei aquele toque, 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 toque. Aí, o outro jogo contra o Vasco foi dessa maneira, não deu muito bem. E começamos esse toquezinho que tirava o nervosismo do time adversário. Essa nossa live, gente, a galera tá acostumada aqui com live muito longa, a gente não vai fazer tão longa, pra quem não sabe, né? O Adílio já está bem, mas aí ele tá num processo, né? De recuperação, de reestruturação física, daqui a pouco ele vai estar novamente ganhando peso aí, que joga o final de ano, aí o cara quer dar caneta no Julinho, aí não tem como. Se vier de primeira, toma, né, Adílio? Não tem jeito. Amanhã eu vou cortar essa parte e mandar pra ele, ele sabe. Mas explica só um pouquinho, Adílio, até pra gente começar já a encerrar a live aqui. Qual o seu papel hoje dentro do Flamengo? O que você faz? Como é que é a sua atividade hoje junto ao Flamengo? É, no Flamengo eu fui treinador, né, da equipe do Flamengo lá direitinho, né? E eu ganho bastante no Flamengo, né? E aí me veio aquele, veio o começo da minha vida, que você sabe, né? A parte social, né? Eu sempre gostei da parte social, né? Então comecei a trabalhar uma coisa pra ajudar o ex-atleta, né? E aí o único clube aqui do Rio de Janeiro que tem uma associação de ex-atleta é o Flamengo, né? Nós conseguimos abrir a associação de ex-atleta. Muitas pessoas não nos ajudaram, né? O grupo é enorme que nos ajudou a fazer isso, porque é difícil você fazer a pessoa entender, né? que dentro do clube tem que ter associação de ex-atleta, né? Até porque tem... A gente sabe como é que é o problema que tem, né? Em relação ao ex-atleta, né? Mas a gente conseguimos, né? Colocar lá essa associação, né? Tem ajudado bastante gente, né? Tem ajudado bastante mesmo a parte social. Trabalhamos junto com o clube também, né? A gente tem parte social que o jogador atual não pode ir, aí vai o ex-atleta, né? E muitas vezes junta com o pessoal do basquete pra fazer essa parte social, o pessoal da natação também pra fazer essa parte social, né? E faz essa parte dentro do clube também, o ex-atleta batalha também, quer dizer, a gente faz uma coisa bem legal mesmo. E a gente faz com que o ex-atleta volte pra dentro do clube, né? E muitas vezes os atletas não tinham acesso ao clube porque não tinham a carteirinha, né? Hoje não. Hoje todos os ex-atletas têm a carteirinha do clube que o clube deu de associado pra poder entrar pra voltar ao clube, né? E é uma coisa tão legal, tão maravilhoso, né? Que muitos leques abriram, né? Por exemplo, a gente tem aí muito a parte de hospitalar, a gente tem um acesso, a gente quer internar um jogador que tá com problema de alcoolismo, de qualquer tipo de lugar. A gente tem lugar pra colocar, né? Pra poder entrar naquela do seu Jorge lá, que é abrir pra gente lá. Semana passada, agora também já foi um jogador, mandei um jogador pro lado que foi meu jogador da base do Flamengo, né? Tava com problema de alcoolismo, nós colocamos ele lá, né? Vai se recuperar ativamente, né? Então, nós temos esses braços que nos ajudam, né? Temos pessoas que têm dificuldade no dentista, tem um dentista também que ajuda eles também, tem um médico que é ortopedista que ajuda justamente, a gente faz lá quando é uma corte pedílica, então, tem esse acesso a esse braço, né? E só foi possível por causa da associação de atletas que tem dentro do clube, né? E a gente também procurou até ajudar o jogador também de outros times também, né? Quando não necessita, não requisita, né? Nós temos essa pessoa que fica até meia vontade pra não buscar nos procurar, né? Nós temos o Murilo, que foi um ex-atleta do Flamengo, que quase que mais jogou um atleta aqui do Flamengo, ele, Paulo Henrique, né? Hoje se encontra lá em Nova Friburgo, lá na Casa de Repouso, lá está muito bem também, bem recuperado, está lá há uns quatro anos já, né? E a gente fica muito ferido porque a gente faz esse trabalho social que ajuda e nos ajuda também. Essa é uma obrigação nossa, né? Porque a gente gama tanto do Papai do Céu que botou a gente no time certo pra jogar futebol, né? Porque a gente cria a nossa família, né? Então é uma maneira de você retribuir essa aí. Toda vez que me procura eu fico feliz da vida por poder ajudar. Não só eu, só não, mas a mega de ex-jogador que estamos sempre juntos ali, conversando, né? Lindo, entendeu? Pra poder fazer, pra poder que todo mundo se fique bem de vida aí, principalmente na parte da saúde. Esse é o nosso trabalho aqui na Vá Flamengo lá. sem palavras. O Bugica falando aqui do trabalho que é sensacional. O Bugica tá na live aí também do Flamaster. O Alex Campos do Net Nação também falando aqui. Pô, todo mundo apoiando. Não para de subir coraçãozinho aqui ao lado. Esse amor, Adílio, que você plantou. É amor mesmo. Esse amor que você plantou e é via de mão dupla. É, a gente tem um amor um pelo outro que é muito grande, cara. Muito grande mesmo. O Eliomar também na área aí também falou hoje que, pô, ele, o pai dele, pô, são muito, pô, seus fãs também. Então, assim, cara, eu não tenho palavras pra expressar, mas eu, graças a Deus, agradeço a Deus de estar vivo e poder sentir esse privilégio de representar a nação e de estar aqui, cara, frente a frente com você. A gente sabe quando é querido, Adílio? Principalmente nos momentos adversos. Você passou aí agora momentos difíceis agora aí de saúde, pouco tempo atrás, você teve alta agora, pouco tempo, e eu vi num mundo tão frio, tão gelado, onde o amor tem se esfriado, eu vi seres humanos preocupados com outro ser humano. E isso são coisas que só um cara como você, por intermédio do Flamengo, consegue plantar no coração das pessoas com a tua simplicidade, com a tua honestidade que você passa e por todo esse amor, cara, que a galera, todo mundo falando aqui eu te amo pra você, irmão, um comentário aqui. Eu queria uma coisa que eu não vi ainda. Eu vou abrir o espaço aqui, final, até pra você saber, eu não sou jornalista, eu não sou repórter, eu só sou um apaixonado pelo Flamengo e apaixonado por tudo que você fez, pelo ser humano que você é pelo futebol que você representou em todos esses anos de Flamengo. Quase, quase 50 anos de Flamengo. Irmão, vou abrir um espaço agora, faz de conta que eu nem tô aqui, eu tô lá no meio da nação, você vai ser agora o cara que vai falar pra nação, se quiser agradecer, agora é o adílio com a nação, porque todo mundo, meu irmão, orou por você e pode ter certeza, irmão, se você se fortaleceu ali dentro é porque essa nação tem uma energia que você conhece melhor do que eu e por isso que você tá aqui hoje com a gente nessa live. Irmão, com a palavra pra nação, a própria nação rubro-negro em forma de pessoa, Adílio. Nação rubro-negro, amo vocês, né, eu sei que a energia que foi pra lá pro hospital, onde eu estive lá, né, e no momento muito crítico, mas com o papai do céu no coração que eu sempre, sempre fiz minhas orações, ele sempre cuidou de mim, né, e eu agradeço a você, não deu pra me, sabe, pedir obrigado pra maioria, eu tô aqui tentando, jogando aqui pra todo mundo, mas hoje aqui eu vou procurar dizer pra todo mundo, muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo, né, porque eu sempre, desde criança, né, eu sempre falei, né, Flamengo é meu coração, Flamengo é meu turno, porque eu fui um torcedor de arquibancada ali, e eu vi às vezes o Flamengo ali, caramba, aquele, eu lembro, vou até contar as tonas do 6x0 do Flamengo e Botafogo, né, boa, 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 eu vi lá, caramba, eu fiz a preliminar lá, eu dei de leite pra preliminar, eu fiquei na escadeira lá pro Botafogo de 6x0 do Flamengo, aí eu cheguei na cruzada do pessoal do Botafoguense, caramba, aí tinha um amigo meu, Sidney, que até faleceu já, Sidney, ano passado, aí ele falou assim, aí ele tinha apostado comigo, fui lá, paguei um gubano pra ele, você ganhou esse 6x0, mas quando eu for jogador profissional do Flamengo, vou devolver esses 6x0, vou devolver esse 6x0, tô todo arrepiado, cara, eu tinha apenas, parceiro, tinha apenas, acho que uns 9, 9 pra 10 anos de idade, caramba, Adilho, e aí quando aconteceu o 6x0, 1981, aí quando eu cheguei lá na cruzada, ele tava lá me esperando de braço aberto, falou, Adilho, caramba, Adilho, tô todo arrepiado, desde criança, você prometeu, você cumpriu, cara, você cumpriu, e eu sou Botafogueira, mas hoje eu sou um pouquinho de Flamengo também, porque, pô, caramba, você foi demais, isso aí, então, torcida é isso aí, isso aí mesmo, torcida, para você é muito obrigado, a gratidão que eu tenho com todos vocês aí, né, de ter, não só ajudando a minha, mas a, essa mega de ex-atleta dentro do clube aí, que são gerações e gerações, vocês vão estar sempre gritando, vocês vão estar sempre incentivando, né, isso que precisa, essa galera que veste com a minha do Flamengo, precisa disso aí, que vocês incentivem, que vocês vão lá, apoiem, entendeu, que vocês, sabe, sabe, se tem aquele negócio de ficar apoiando um ou outro jogador, vocês entenderam que tem que estar sempre apoiando, quando está com raiva, canta a música, o hino do Flamengo, aí, sabe, isso aí motiva, rapaziada, né, e aí eu digo para vocês, meu parabéns, parabéns mesmo para você, parabéns mesmo, e eu me incluo também com você, porque também sempre fui torcedor do Flamengo, sempre briguei pelo Flamengo, desde que lembro, só Flamengo, Flamengo, sempre assim, pela diária, meu time lá sempre Flamenguinho, Flamenguinho, Flamengo, Flamengo, sempre foi assim, né, então, muito obrigado, minha família aqui, agradece a todos vocês aqui, de coração, né, e dizer para vocês que estou aí, estou aí junto aí, completando, o papai do Senhor me deu mais 64 anos de idade, né, para estar juntos, três irmãos ao invés, muito obrigado por tudo, principalmente você também, que está, muito obrigado, meus amigos, Juliá, 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 estamos juntos aí, Juliá, rapaziada, estamos juntos, pessoal do Mastro do Flamengo, estamos juntos, valeu. Adílio, a gente vai precisar finalizar, eu ficaria aqui, três dias, conversando com essa fera, quem não queria ficar nessa live aqui, três dias conversando com a Adílio, eu tenho a minha palavra de sorte, mulher, aí, Zico, já já, jogo das estrelas, cara, se prepara aí, que eu quero te ver lá, hein, Adílio, Adílio, agora só entre nós aqui, não vou contar para o Juli não, juro, pô, cara, promete para a gente aí, que tu vai dar um, pelo menos, você vai dar a caneta lá, mas tu vai dar um come no Juli para a gente, vai dar um driblezinho, pelo menos, para poder zoar ele pelo zap, promete para nós aí, ele não é bobo não, ele quer jogar em cima, ele não chega de primeira não, já viu, tô ligado nele, você é malandro, né, ele vem de ladinho assim, mas não vem não, tô ligado nele, Adílio, obrigado, irmão, sinta-se abraçado aí por todos nós, que Deus, que Deus, independente de religião, que Deus te abençoe e te proteja, e que você fique 200%, valeu, irmão, que sem você já estava antes, agora tu vai ficar 200%, valeu, beijo no teu coração, irmão, obrigado, tá, obrigado torcendo do Flamengo aí, rapaziada, obrigado por tudo, agora vamos lá encarar o Bangu, vamos encarar o Bangu agora, vamos lá, valeu, valeu, tchau, tchau, obrigado a todos aí que participaram, fiquem com Deus, a todos aí que participaram,